Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de coluna. Muito tempo que eu não trago esse vídeo aqui no canal para falar sobre a coluna, falar sobre o implante que eu tenho. E esse tema da coluna foi um dos primeiros temas que eu comecei a gravar aqui também, junto com os vídeos de cosméticos. Então a coluna veio até antes de eu começar a gravar coisas da cozinha. Tem outros vídeos aí, gente. Quem chegar através desse vídeo, eu já tenho outros vídeos aqui de coluna. Vocês vão achar que é outra pessoa. Não é, sou eu mesma. Porque eu fiz bariátrica. A bariátrica foi indicação também do meu neurosurigião, que foi para aliviar minha coluna. Todos os procedimentos, todos os tratamentos que a gente faz não é para ter cura. Não existe cura para problema crônico, tá? Quando se torna crônico, não tem cura. Então, por mais que eu fiz a bariátrica e eu estou muito ruim da coluna ainda, por mais que eu coloquei o implante, mas eu estou muito ruim da coluna também. Mas tudo é tentativas de tentar barrar essa dor, tentativas de ter uma qualidade de vida melhor. Porque na luta da gente, neste momento, de quem tem dor crônica, que vai vir a ter esse vídeo, que já está sofrendo bastante com problema crônico, a luta da gente é, todos os dias, lutar por uma qualidade de vida melhor, tá? Então, não é que eu coloquei esse aparelho e eu sarei. Muita gente me pergunta, mas Angélica, você colocou esse aparelho e você está com tanta dor ainda? Você é internada várias vezes? Você vai para o hospital várias vezes? Mesmo com esse aparelho? Mesmo com esse aparelho. Porque esse aparelho não é milagre. Assim como cirurgia bariátrica não é milagre, dieta não é milagre, tudo exige esforço, tudo é uma tentativa, é um tratamento, tá? Então, você precisa entender que esse aparelho não vai curar sua dor. Não existe, tá? Não vi ninguém, todos que me procurou, não vi ninguém que curou a dor com esse aparelho. Então, não existe. Então, quando você for colocar, tiver pedido para colocar esse implante aqui, não pense que vai curar a sua dor. Ele vai aliviar e te dar uma qualidade melhor de vida, devolver um pouco da sua vida. Três anos e alguns meses com esse implante, que chama neuroestimulador medular. Depois de várias cirurgias, eu tenho vários problemas na coluna cervical, toráxica, lombar e sacroiliaca, tá? Eu tenho na coluna inteira problema. Então, gente, não tem como esse aparelho barrar todos os segmentos de dor. Eu tenho problema em todos os segmentos. E meu problema é hernia de disco, bico de papagalho, é... É uma degeneração, né? Uma degeneração, artrose. Então, é um pacote completo que tem aqui na coluna. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado também, com certeza tem esse pacote completo. Principalmente se você foi indicada aí para colocar esse aparelho. Com certeza você tem um problema crônico, já muito grave, para chegar a esse aparelho. Eu fui hoje no técnico, eu decidi gravar esse vídeo. Eu não ia nem gravar mais vídeo de coluna, sabe? Eu fiquei bastante desanimada. Porque, gente, eu recebo muito e-mail, muito direct, muito messenger de pessoas querendo tirar dúvidas sobre esse aparelho. Muito mesmo, tá? É muito mesmo. Tem semana que, ó, é pauleira para me responder todo mundo. E teve uma vez com uma mulher, há muito tempo, antes do ano passado ainda, no começo do ano, uma me procurou lá no meu message, na minha página, que é a página do canal, na minha fanpage, e fez uma pergunta. Eu coloquei embaixo para ela que eu ia responder no direct, tá? Ela deixou um texto bem grande, contando a história dela, falando da vida dela. O que eu fiz? Eu não respondi ela ali, que ela fez um comentário em cima da minha foto do perfil. Ela fez esse comentário e eu falei para ela embaixo, eu vou te responder no direct, tá? Vai lá no direct e eu respondi. Eu respondi ela, passei um tempão fazendo um texto, respondendo as dúvidas dela, eu lia o texto dela, respondia as dúvidas, eu mandei. Passado um tempo, eu vi que ela não falou nada, não respondeu. Aí ela voltou na minha foto, onde ela tinha feito a pergunta, e falou bem assim embaixo para mim. Que, ai, que eu não, eu não lembro direito não, gente, mas ela falou, ela quis dizer que eu não dei atenção para ela, que eu era mais educada, que eu não dei atenção, que blá blá blá, esses blá 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 todos, de gente que não prestou atenção. Eu estava bem desanimada com gravar vídeo de coluna, não quis mais. É tanto que não dou mais meu whatsapp para as pessoas, raramente eu dou meu whatsapp para alguém que me procura, por causa dessa mulher, sabe? Porque além de eu estar fazendo bem, além de eu estar colocando isso aqui no canal, no YouTube, no Google, porque quando você colocar lá no Google, não vai achar muita gente que publica sobre esse implante. Não vai achar. E eu sou uma das que sempre publiquei. Então, a pessoa vem, eu tiro minha boa vontade, eu parei meu tempo para responder ela, e ela me fuzilou ainda, dizendo que eu não dei atenção, sendo que eu tinha dado atenção e respondi ela por direct. Só que ela não viu e não se deu o trabalho de ver. Então, eu fiquei bem chateada, por isso que eu não gravei mais vídeo de coluna. O último vídeo de coluna que eu gravei aqui, que está no canal, foi o vídeo que eu ia fazer a cirurgia, que foi a risotomia, a última cirurgia que eu fiz da coluna foi a risotomia, que foi em março agora deste ano. Eu fiz a risotomia sacroiliaca e, assim, resolveu primeiros dois meses, depois a dor já voltou com tudo. Inclusive, essa semana eu estou com bastante dor. Mas aquela coisa, as dores de quem é crônico, vai e volta, vai e volta, fica nessa, sabe? Às vezes fica dois meses, três meses, as minhas crises, se o médico não tentar fazer algo urgente, assim, eu fico ficar três, quatro meses em crise direto, dor direta, constante, é dor forte. Quem tem, vai me entender o que eu estou dizendo. Então, por causa disso tudo, eu não gravei mais. Então, eu resolvi hoje gravar esse vídeo para bater um papo com vocês, falar como que está a minha situação. Eu estou na mesma coisa, gente, sobe e desce de dor, crise. E agora eu tenho um encaminhamento, eu passei, essa última crise que eu tive, eu estava com a cervical, vocês viram, eu tenho umas fotos minhas lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, me acompanham lá. Tenho umas fotos minhas que eu estou com colar cervical. A minha cervical, a cirurgia da cervical que eu tenho, eu tenho artrodese cervical, eu tenho artrodese lombar, e aí eu tenho a sacroiliaca, que é a cirurgia também, a risotomia. E a cirurgia do implante, que é na toráxica e na região aqui embaixo, onde está o gerador. O gerador fica aqui embaixo. Tem um mês ainda, eu saí um pouco da crise, mas o meu médico já tinha me dado encaminhamento para me internar, tá? Inclusive, eu estou com esse papel, que é para me internar. A partir do momento que eu entrar em crise, não tem mais jeito, tem que me internar para tirar dessa crise, tá? Até porque o meu, gente, tem a diferença, acho que eu quero gravar um vídeo, a diferença entre fibromialgia e síndrome ufacial. O meu caso é de síndrome ufacial, tá? A síndrome ufacial é quase a mesma coisa da fibromialgia, só que a síndrome ufacial, ela tem uns pontos mais certeiros, uns pontos gatilho que fala, tá? Pontos gatilhos. E a fibromialgia, ela meio que espalha, tipo, para os dedos, para a mão, para os pés, para tudo quanto é lugar do corpo. A fibromialgia, quem tem, sofre demais, gente. Eu sei que é uma dor insuportável, porque a síndrome ufacial é parecida. É uma dor insuportável. O aparelho aqui, porque eu acabei de chegar do técnico, hoje é dia 18 de novembro, e eu tive uma consulta com o técnico, para ele regular meu aparelho. Ele, a única coisa que ele fez, foi aumentar no aparelho dele, vou deixar a foto aqui, passando para vocês verem, como que é o aparelho do técnico, tá? Aliás, eu tenho um vídeo aqui também, onde eu tive uma consulta com o técnico, e eu gravei lá, tá? Então, tem aqui, para quem quiser ver, como que é esse aparelho do técnico. Mas, o aparelho do técnico, ele faz tudo dentro da gente, ele regula tudo, tudo, gente. E o neuroestimulador, eu tenho já vídeo aqui, falando o que é o neuroestimulador. Você joga lá no Google, para você ler todo o texto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, ele regulou, e agora, eu estou até bem... Eu estou até me sentindo estranha, porque está bastante, o choque está bastante forte, e o choque está espalhando. Eu estou sentindo em toda a área do corpo, e o choque está indo até o pé. Eu estou sentindo muito nas coxas, nas pernas, que é onde causou mais lesão, assim, sabe? O meu aparelho está do lado direito, que é a maioria onde os médicos colocam, é em cima da nádega, né? Outros são aqui, na frente, perto do estômago. O meu aparelho é para 10 anos, porque eu vou falando algumas coisas que já tem nos outros vídeos, porque tem gente que vai chegar através desse vídeo. Então, eu preciso mostrar o aparelho, eu preciso falar algumas coisas que o meu aparelho é para 10 anos. Então, a maioria de vocês que forem colocar esse aparelho, geralmente é para 5, 6 anos, ou 10 anos, tá? Que é o aparelho. Esse aparelho meu já é do antigo. Gente, eu decidi ficar carregando 4, 5 horas carregando. Eu não fico mais 4, 5 horas carregando, porque, não sei, o meu já está, tipo, eu achei que ia ficar 2, 3 horas carregando o meu, tá? Mas antes era 4, 5 horas carregando. Vocês que forem colocar agora, provavelmente já vai colocar do mais moderno, que é um aparelho super moderno que tem. E lógico, quanto mais moderno, mais caro será, tá? Seu tratamento. E isso também influencia na hora de liberação do convênio, tá? Então, na hora de o seu médico fazer o pedido, se o seu médico pedir o implante que for mais moderno, moderninho, não precisa carregar como o meu, etc. Carrega cada, tipo, 6 meses, um exemplo. Quanto mais for moderno, mais caro será. A sua cirurgia, mais caro será tudo e mais fácil do convênio negar. Então, isso é fato. Eu, eu acho que eu falei no primeiro vídeo, essa cirurgia minha, 210 mil, tá? 210 mil custou esse aparelho. Então, gente, hoje já tem bem, ó, muito, muito mais caro do que o meu. O meu já está ultrapassado, o meu aparelho, pra vocês terem noção. Então, bora lá, gente. Gente, eu só vim mesmo conversar com vocês. Eu quero mostrar o aparelho, porque tem gente que vai vir através desse vídeo, tá? Esse é o aparelho da Meditronic. Tem outras marcas, tá? Eu tô falando do meu, da Meditronic. E lembrando que cada tratamento é diferente um do outro. Não vamos ficar comparando o meu tratamento com o seu. Porque pode ser que o seu dê certo pra você, mais do que o meu, e aí por diante. O meu tratamento, eu sempre falei, foi um sucesso, deu certo. Porque como eu tenho um problema cervical, toráxica, lombar e sacroiliaca, a lombar, pelo menos, a dor da lombar, ele cortou, cessou minhas dores da lombar. Eu não tenho problema na lombar. Não tenho dor na lombar. Desde que eu coloquei o aparelho, eu não tive mais problemas com a lombar. Então, o meu aparelho deu certo? Deu muito certo. Eu tenho muita dor, eu preciso ficar internada, eu preciso passar por outra cirurgia? Sim. Só que nos outros segmentos, imagine se eu tivesse, eu sempre coloco isso, se eu não tivesse esse aparelho pra barrar essas partes da lombar que tava tão ruim. Como que seria? Cervical, toráxica, lombar e sacroiliaca. Eu já tinha morrido. Não, gente, não dá pra aguentar. Não dá mesmo. É surreal, é surtante essas dores. E a lombar era terrível. Então, barrou a lombar, então, pra mim, deu certo. Já são mais de três anos com esse implante e pra mim, eu falo que foi um sucesso e deu certo, graças a Deus. Outra coisa, veio uma menina a vez no meu vídeo aqui, em um dos meus vídeos, falou que eu tava mentindo que a Meditronic não dava assistência, não conseguia consulta com técnico, não sei o que lá, um monte de coisa. Me fuzilou, falou que eu não tava falando a verdade. Deixa eu falar. Eu tô falando de mim, tá? De mim. Eu nunca tive problema com a Meditronic. Todas as consultas que eu precisei com o técnico, ele estava lá, ó, na clírica, me aguardando, todas as consultas. Aliás, quem deve correr atrás dessas consultas com o técnico, não é nem... Não acusa a Meditronic, não, que você não consegue pro telefone. Quem tem que fazer isso é a secretária do seu médico. É o seu médico que tem que fazer e marcar essas consultas pra saber se você tá precisando de ajustar o aparelho, pra saber se você tá precisando ligar mais um polo ou qualquer coisa parecida. É o seu médico, é a secretária do seu médico que irá fazer isso. Deixa eu mostrar um pouco rápido, tá, gente? Porque o vídeo vai ficar longo. Esse é o controle que não é todo mundo que tem esse controle aqui, tá? A maioria dos convênios não libera esse controle aqui, ó. Eu vou encostar. Só vou mostrar aqui pra não ficar muito longo o vídeo, ó. Esse é o controle que sai na bolsa, onde a gente leva. Aqui a gente controla, tudo aumenta, diminui. Aqui a gente liga no branco, ó. Aí encosta aqui, onde encosta no meu corpo, onde tá o gerador. O gerador está acima da minha nádega. Liguei no branquinho e aqui eu venho nesse botãozinho aqui do lado preto, ó. E aperto ele. E ele vai mostrar tudo, ó. Ali em cima tem um sinalzinho, ó. Mostrando que tá ligado o meu aparelho. Aqui no meio é o gerador que tá dentro de mim. E aqui é a bateria. Essa tem pilha ou não, tá? Que isso aqui é a pilha. Então isso aqui fala quando acabar a pilha tem que recolocar. Minha potência está 2.50, tá vendo? Eu saí lá do consultório com 2.50, justamente porque eu tava andando e tava muito forte o estímulo. mas eu posso aumentar ou diminuir. Pra aumentar e diminuir é aqui, ó. Só apertar menos, mais pra aumentar, ó. 2.50, ó. Não sei se vai focar. Ó. Deixa eu ver se tá ligando. Ó, 2.60 agora tá. Tá vendo? E se eu quiser diminuir é aqui, ó. No menos, sinalzinho de menos, eu diminuo. Aí diminui, ó. 2.55. Então essa é a potência e esse é o carregador que vem desse aparelho. Eu não sei se esse aparelho ainda está colocando nas pessoas ou se você já tá colocando só os modernos. Eu não tenho certeza. Aqui é o aparelho que carrega, tá vendo? Esse aqui é parecido com o que tá ali com o controle, só que esse aqui é o maior. Esse é o que carrega. Isso aqui tem que ficar em cima do gerador. Isso aqui fica em cima do gerador pra carregar. Aí você coloca o cinto. Eu já tenho fotos lá nas minhas redes sociais. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Coloca o cinto na cintura e encosta isso aqui no gerador e deixa carregando. Quanto tempo vai ficar carregando? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas? Depende. Não dá pra saber quanto tempo. Cada pessoa é um jeito, tá? E cada aparelho também um é diferente do outro. Então esse é o aparelho que carrega da Meditronic, ó, tudo aqui. E eu tenho outros vídeos. Quem quiser saber mais sobre esse aparelho, eu tenho outros vídeos. E esse aqui carrega na tomada, tá? Precisa carregar esse aparelho aqui na tomada e pra isso que vem aqui, ó, também a bateria, ó. Vem essa bateria que carrega na tomada. Então vem bastante coisa, gente, vem uns acessórios, ó, são muitas coisas que vem aqui dentro. E é isso. Eu queria mais falar com vocês sobre o meu problema de coluna que nunca mais eu vim aqui bater um papinho sobre isso. Então é isso, meus amores. Grande beijo a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.